Todos nós esperávamos por um sinal, para nos dedicarmos a boa intenção das tuas porananças, a chuva copiosa que não veio, o derramamento de sangue que foi preciso para matar as redes dos infiéis. Falta misericordioso olhar nas labundas dos teus enfermos, batirizar e imbater no peito a própria sorte, aos precauzes dos mais altos fragelos. Se o tempo vai te lembrar do herói que morreu por ti, Sua forma não valeu de nada, está voando como um pombo morto. Sua forma não valeu de nada, as crianças comem carne de pombo. Se o tempo vai te lembrar do herói que morreu por ti, Sua forma não valeu de nada, está voando como um pombo morto. Sua forma não valeu de nada, as crianças comem carne de pombo. Se o tempo vai te lembrar do herói que morreu por ti, Até quando esperaremos o sinal, tudo continua sendo subliminal. Até quando esperaremos o sinal, tudo continua sendo subliminal. Se o tempo vai te lembrar do herói que morreu por ti, Se o tempo vai te lembrar do herói que morreu por ti. E você, sabe?